Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, vamos agora, eu faço um convite à realidade. O senhor me chamou de leviando, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção. Não, ele não disse isso. E coisas desse tipo. Eu estou apenas... O senhor está mal interpretando a frase dele. Presidenta, 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 ele disse que eu e o governo Lula eram compostos por leviando. A senhora pode consultar as notas que estão aqui gráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo redimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor pode deixar que eu, como presidente, estou zelando. Não enxerguei nenhuma injúria aqui. Por favor, use a palavra. Mas a senhora vai me interromper, presidente. Não, porque o senhor está ameaçando agora querer fazer a minha função. Então, eu não vou aceitar. Seja menos tendenciosa. Eu, inclusive, cortei a palavra de deputados da oposição. Estou conduzindo. Peço ao ministro. Senhora presidente. Faça a sua fala, mas não queira fazer a minha função. Senhora presidente. A senhora está mediando parcialmente. Ela é a presidente da comissão. Então, em relação à perquisição do deputado, ele diz que não há combate ao crime organizado. E usa números que eu não sei exatamente de onde ele tirou. É de uma realidade inexistente. Por exemplo, eu já informei que a taxa de homicídios no país é declinante. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano está chegando perto de 3 bilhões de reais. Isto é combater facção criminosa. Isto é combater organização criminosa. A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da apreensão no ano passado. Isto é combater organização criminosa. Por que eu não faço alusão a esta ou aquela facção? Porque eu não sou propagandista de facção. Eu não sou marqueteiro de facção. Eu sou o ministro da Justiça que coordena a política efetiva, real e diária de combate à facção. Se alguém fica repetindo o dia todo o nome de uma facção, e isto é científico, a única coisa que se faz é fortalecê-la. Todos os dias, eu me refiro, todos os dias, há organizações criminosas, facções criminosas, que constituem o centro da nossa política. Tanto é que nós estruturamos neste ano, em todos os estados federados, as forças integradas de combate ao crime organizado, chama FICO. Tanto é que nós constituímos as GISES, Grupo de Investigação de Casos Sensíveis. Quais são esses casos? Os casos que envolvem a organização criminosa. No estado do parlamentar, foi identificada uma fábrica clandestina de fuzis, de pistolas. Quem fez isso? A Polícia Federal. Sob, obviamente, à luz do artigo 87 da Constituição, direção administrativa de quem? Do Ministério da Justiça. Por que que houve a localização dessa fábrica clandestina de fuzis e armas? Porque a Polícia Federal encontrou armas, vejam, 47 fuzis, na Barra da Tijuca, numa mansão. Eu não sei por que há esse preconceito violento, abjeto, contra os moradores de um bairro do Rio de Janeiro. Por que há essa ideia de que fuzis são encontrados numa mansão na Barra da Tijuca e ninguém diz que a Barra da Tijuca é bairro de faccionado? Porque são ricos? Assumam que não gostam de pobre? Assumam que não gostam do povo? Em relação ao Complexo da Maré, já foi esclarecido dezenas de vezes, em entrevistas e em comissões, inclusive nesta. É mentira que eu entrei no Complexo da Maré sem segurança. Isso é algo... Eu ia dizer outra palavra, mas para não me nivelar por baixo. É inverídico, é falso, é mentiroso. Havia dezenas de policiais presentes, da Polícia Federal, da PM do Rio de Janeiro, de todas as forças que foram avisadas. Eu ingressei, dizem que eu subi o morro. É gente que não conhece o Rio de Janeiro. Eu ingressei... Obrigada, ministro. Não, mas se eu não puder explicar as coisas, é difícil. Eu ingressei... Ministro, por gentileza. Ministro, vamos respeitar o tempo, que os deputados têm que respeitar. Eu ingressei 15 metros... Ministro, por gentileza. Deputada, deixa eu concluir a frase. Para concluir. Uma frase. Eu ingressei... Uma frase. Eu ingressei 15 metros... 15 metros... O senhor estava lá para dizer que ia barracar? Bom, é... Eu ingressei... Por gentileza. Ministro, sempre vamos bater boca. É o senhor que preside, deputado. Sem bater boca. Não, eu estou convidado. Por favor, por gentileza. Eu quero pedir aos assessores, por gentileza, tem deputado em pé. Para concluir. Eu peço a gentileza aos assessores, que ser no lugar aos deputados que estão precisando de assento. Eu ingressei 15 metros... Eu só quero concluir a frase, se a senhora permitir. Eu ingressei 15 metros no Complexo da Maré. Pois não, obrigada. Com segurança. E eu não sei por que insisto em mentir sobre isso. Porque não gostam de pobre, apenas por isso. Um minuto de réplica, deputado Nicolas. Obrigado.